São oito horas e um minutos, a gente vai agora com outra informação a respeito de acidentes que aconteceram no final de semana, porque dois caminhões se envolveram com um grave acidente ali na BR-470 no Vale do Itajaí. Eu vou conversar ao vivo com a repórter Danúbia de Souza, que está em Blumenau, e vai trazer detalhes a respeito desse acidente por aí na região, né, Danúbia? Bom dia pra você. Olá, Rogério, muito bom dia pra você, bom dia a todos. Esse acidente aconteceu na BR-470 em Gaspar, no sábado, por volta do meio-dia. Foi uma colisão entre dois caminhões. Pelas imagens, a gente vai conseguir perceber a gravidade. A rodovia ficou interditada por cerca de uma hora para atendimento das vítimas. O motorista do caminhão branco, com placas de curitibanos, ficou preso às ferragens. Ele que tem 31 anos de idade e foi encaminhado com ferimentos graves para o hospital de Gaspar. Já o motorista do caminhão vermelho também ficou preso às ferragens. Ele teve suspeita de traumatismo crâniano e foi encaminhado pelo helicóptero Arcanjo, do corpo de bombeiros, para o hospital Santa Isabel, aqui na cidade de Blumenau. Ele está em estado grave. Ainda não se sabe o que teria motivado esse acidente, o que teria provocado esse acidente. Mas, enfim, dois motoristas em estado grave. E por falar em BR-470, no domingo, aqui na cidade de Blumenau, no quilômetro 46, aconteceu uma colisão entre um Fiat Uno e um Ford Ka. A motorista do Fiat Uno, a Tatiana Vieira, de 32 anos de idade, chegou a ser encaminhada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Outras três pessoas também ficaram feridas nesse acidente e foram encaminhadas para o hospital. Enfim, vários acidentes graves aqui na nossa região. Aliás, aqui no Vale do Itajaí, é um dos trechos da BR-470 em que mais acontecem acidentes. E, infelizmente, registramos mais uma morte neste fim de semana. Eu volto com você aí no estúdio do Santa Catarina no Ar.